Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, os sábados, vamos fazer mais um Capitalismo Responde, onde nós respondemos três dúvidas que foram colocadas durante a semana na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram. Essa caixinha é diária, então já deixo o convite para vocês nos seguirem por lá. E, claro, não esquecerem aqui de nos seguir pelo YouTube e se inscrever no canal. Lembro sobre a nossa promoção de Black Friday, que vai até o final do mês de novembro, lembrando que em dezembro nós deveríamos ter um reajuste de preços. Para quem quiser comprar os nossos produtos com 40% de desconto, utiliza o cupom BLACKCAP e pode pagar em até 12 vezes no cartão. Quem preferir ter mais desconto e ainda pagar com 50% no total, basta fazer o pagamento no boleto. Informações aqui na descrição. Então, vou deixar claro também o nosso canal do Telegram para quem quiser receber informações no seu celular. Então, começando aqui, pessoal, com a pergunta do Hugo, que comentou que via Magalu e Lame estão em queda livre. O que está acontecendo? Na verdade, em termos de resultados, principalmente Lame e Magalu não divulgaram resultados ruins. O resultado de Lame foi um resultado muito bom, na verdade. E o que tem acontecido, pessoal? Primeiro, tem a questão de mercado mesmo. A partir do momento que existe uma força vendedora muito forte, todo mundo sai vendendo, acaba pressionando os preços para baixo. E nós temos outras duas questões importantes. Primeiro, é a concorrência. A América Latina é o lugar onde mais vai crescer o e-commerce em termos percentuais nos próximos anos. Isso atrai muitos concorrentes, Shopee, Amazon, Alibaba e outros que ainda estão por entrar. E isso acaba pressionando também as empresas, porque normalmente elas têm que baixar preço e preço mais baixo pressiona as margens. E além disso, nós temos a situação econômica aqui no país, com inflação mais elevada, juros mais elevados. Isso, claro, acaba afastando um pouco o consumo, já que o poder de compra das pessoas é menor. Lembrando que os produtos mais caros também pressionam as margens das empresas, que têm mais dificuldade em repassar preços. Claro que a gente acompanha de perto o setor, nós temos algumas recomendações. E fora a via, pensando no longo prazo, as outras empresas aí, não recomendamos todas do setor, mas a gente entende que tem uma possibilidade boa da gente aproveitar, até porque é um setor que vai passar por um movimento forte de consolidação e essas empresas podem aproveitar, claro, para comprar outras companhias. E lembro sempre, pessoal, que o setor de varejo tem essa característica, ele tem muita volatilidade, porque normalmente quando a economia vai bem, o varejo cresce bem acima da economia e quando o varejo vai mal, ele pode crescer, pode cair bem abaixo da economia como um todo também. A nossa única exceção, como eu comentei, é via. Mais uma vez, eles fizeram provisões trabalhistas que ultrapassaram os 800 milhões de reais e o grave não é fazer essa provisão, o grave é que isso já foi discutido em 2019. Eles já tinham feito provisões de 1 bi e deixaram em aberto que pode ser que eles façam mais provisões pela frente. Então via, quando a gente olha no longo prazo, né, Hugo, tem aspectos que estão bem atrasados em relação aos concorrentes, como marketing, logística, sistemas, incluindo aqui o marketplace, a questão financeira e tem mais isso, né, de sempre ter a possibilidade de ter alguma surpresa negativa. Para curto prazo, para operações mais curtas, a gente já gosta muito de via, faz muita operação, mas para o longo prazo nós não achamos interessante. Quando eu digo nós, achamos, são os analistas aqui da Capitalismo, tá, pessoal? A Leila perguntou se os dividendos vão melhorar. Vão sim, tá, Leila? Inclusive, tem uma, saiu uma reportagem essa semana bem interessante de uma consultoria chamada Janus Henderson, né, que comentou que os dividendos pagos esse ano vão ultrapassar em 22% os pagos em 2020 e devem ultrapassar também os números de 2019 pré-pandemia, tá? 90% das empresas que eles mapearam no mundo todo, inclusive, comentaram que tendem a aumentar dividendos em 2022. Então 2021 vai ser um bom ano e 2022 tem tudo para ser um ótimo ano em pagamento de dividendos, né? A expectativa é que chegue a 1,5 trilhão de dólares no mundo, né, o pagamento de dividendos aí das empresas que estão em Bolsa, tá? E, como eu falei, né, já ultrapassando aí os números de 2019. Aqui no Brasil deve ocorrer a mesma coisa, até porque nós temos diversas empresas que são boas pagadoras de dividendo em forte recuperação de resultados, como é o caso de Petrobras, Vale, o setor bancário, Ambev, o setor elétrico também, que conseguiu reajustar preços, né, e deve ter bons, vai ter um bom 2021 e também um bom 2022. As seguradoras que se beneficiam também com os juros mais elevados, que historicamente são boas pagadoras de dividendos. E, além disso, né, a possibilidade de taxação de dividendos aqui no Brasil pode fazer com que as empresas se antecipem e façam mais pagamento de proventos, tá? E, claro, tem alguns segmentos aqui fora do radar que já estão nas nossas estratégias de dividendo, né, como, por exemplo, algumas empresas de commodity, tá? E algumas empresas de gás, tá? Esse é um setor que a gente está olhando bastante não só aqui no Brasil, mas fora também. Inclusive, a gente comenta aqui sobre, bastante sobre a NTS, né, que é a nova transportadora do Sudeste, que está na holding de Itaúsa, uma empresa que tem margem líquida de quase 60%, né? Então, esse segmento de gás, qualquer coisa envolvida com gás, paga dividendos muito gordos, tá? Então, a gente está olhando de perto, não só aqui no Brasil, mas como lá fora também. E para finalizar, né, pessoal, o André aqui, falando que a Bolsa Brasileira não para de cair, o que fazer? André, a primeira coisa é ficar calmo, né? Eu acho que tu tem que olhar para a tua carteira e saber os motivos que te levaram a ter as ações que tu tem na carteira e saber se tu conhece mesmo, se tu tem uma estratégia de investimentos, entender, né, se tu só está preocupado pela queda ou se tu só está, ou se tu está preocupado além da queda se tu não sabe o que tu está fazendo, né? Então, tem que ter uma estratégia, tá, pessoal? A gente costuma dizer sempre que o investidor, ele tem que pensar e tem que agir como profissional, da mesma forma que eu faço, né? Eu sigo as recomendações da Capitalismo dos nossos analistas, justamente porque eu quero investir de uma forma profissional. Quem investe de forma amadora, infelizmente, na maior parte das vezes, vai acabar tendo resultados de amador. E isso é como tudo na vida, né, pessoal? No nosso emprego, num hobby, qualquer coisa na vida, se a gente trabalhar de forma amadora, a gente vai ter resultados de amadores, né? Então, é importante que tu tenha uma estratégia, né? Seja a nossa estratégia ou que tu crie alguma estratégia, né? Lembrando que outra questão importante também, que há dois anos a gente já vem batendo forte, é do investidor parar de olhar só a Bolsa Brasileira. Hoje, a gente já tem um conceito integrado em todas as recomendações da Capitalismo do investidor global, que é buscar as melhores oportunidades independente de onde elas estejam. Se está no Brasil, vai ter ações do Brasil. Se está no Chile, vai ter ações de Chile. Se está nos Estados Unidos, vai ter ações americanas. Infelizmente, quem não pensou de forma global, por exemplo, em 2021, provavelmente está com a carteira negativa ou bem negativa. A gente olha as nossas recomendações, que todas elas têm investimentos internacionais, se a gente pegar das 17 carteiras que nós temos hoje, só uma carteira está negativa esse ano, né? Pouquinho, acho que está 0,5% negativa, o resto todas bem positivas. E quando a gente pega em prazos mais dilatados, todas estão bem acima de todos os indicadores, porque também tem essa questão aí de pensar global, que acabou ajudando a gente. Tá certo, pessoal? Não esqueçam, então, de nos seguir lá pelo Instagram, né? Não esqueçam de aproveitar aqui a nossa promoção de Black Friday, como eu comentei, as informações todas aqui na descrição. Lembrando, né, pessoal, acabei de falar, a Capitalizo tem, além de 17 carteiras recomendadas, de todos os perfis, renda fixa, fundos de investimento, fundos imobiliários, REITs, previdência, ações no Brasil, exterior, criptoativos, carteiras diversificadas, tem mais sete estratégias de curto e médio prazo, day trade, swing trade, opções, long short, castreador, e todas elas, tá, pessoal, estratégias montadas de forma independente, sem conflito de interesse, né? E todas elas batem os principais indicadores aí de mercado de longe, desde que a gente começou com essas estratégias, e, claro, vocês vão contar aqui com o melhor atendimento do mercado, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail pra gente, contato arrobacapitalizo.com.br, e se vocês preferirem, aqui na descrição, link do ato do Telegram, deixem o áudio e uma mensagem, que, com certeza, o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!